Atenção! Hoje a preguiça bateu, né? E eu resolvi fazer o que? Filés de tilápia temperados apenas com vinho, alho, cheiro verde e cebolinha. Tá maturando aí, né? Pra acompanhar eu montei uma saladinha, é uma invenção minha, quer dizer, invenção minha não, é um aprendizado, né? Com rúcula, abacate, molho de laranja, com bagos também de laranja importado. Vamos ver no que é que dá mais tarde, né? Ok, beijos. Vejam aqui. E vai ser frita na manteiga. Ok? Beijo. E agora, pegue a atenção, por favor, galera. Fechamento. Aqui ela, ó. Feliz, acariciada por tomates, laranja, avocato, bagos de laranja, rúcula. E do seu lado, em solidariedade, uma saladinha, né? De rúcula, com um banho de suco de laranja, salpiscos de rúcula e orégano. E ao lado, em solidariedade, mãe. Ok? Kiss. Good night. Sorry, periferia. Beijos pra vocês.